Música Meu nome é Claudete de Camila, em idioma, eu me chamo DST, moro aqui na aldeia Queiroá, sou membro da comunidade, sou dos artesãs, também faço artesanato, aqui estamos em 12 artesãs e semana passada eu gravei uma musiquinha com as crianças e era do peixe, não sei se vocês lembram, não sei se vocês gostaram e hoje a gente vai aprender da cobra, que hoje eu estou para cantar da cobra, a cobra se escreve assim, coexoe, aí eu vou cantar a musiquinha. Música Música Eu vou fazer a tradução agora, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que ele sobe num pezinho de limão, como é que ela sobe num pezinho de limão. Espero que vocês gostaram, saem no Cuiacó. Música